Alta! Vamos ver! Corra, corra, corra! Heldo, você vai peporar? Eu não sei a hora. Precisamos filmar lá, você não vai filmar? Editar? Vai fazer um treino legal lá pra vó. Vai ter a foto de todo mundo lá, sabe? Editada depois. Fazer um DVD, mano. Edita, salve e grave, né? Tão fácil. Não, fazinho, galera. Olha o fichado. Vai deixar, gente, de novo! Vem! Vem! Vem, ó! Você está aqui, ó... Cranco! Cadê, Nacir! Ah, papá... Vem, ó, ô..." Shehehehááááááááááááá ainda? Não vai ter back ele early? Fl enfants àštima Dois minhas Aquelas aliment Little Paísos ок... Ok, sim. Vem ... Por favor, Ah!